Mas veja só, rapaz, quanto amor cabe no peito Mesmo que há despeito de quem ama, não É o que se faz com o pobre do sujeito que faz Gosto pelo gosto de gostar A menina tem jeito de chote É na pegada dela que eu arrasto o pé Mas o estrala é o próprio chicote Veja se isso dá, veja se isso pode A menina tem jeito de chote Tem cor de fimzinho do café Eu fujo dela no trote Mas me assisto arrastando o pé Mas menino, veja só, o que se faz com o sujeito Que vive desafinto do seu arredor E chega da dor De tanto desalento De quem faz gosto pelo gosto de gostar A menina tem jeito de chote Como quem se inventa pra não se mostrar Mas o inteiro se mostra no corte Veja se isso dá, ora veja se isso pode A menina tem jeito de chote Mas o inteiro se mostra no corte Veja se isso dá, ora veja se isso pode A menina tem jeito de chote Tem cor de fimzinho do café Eu fujo dela no trote Mas mas chega o arrastando o pé Oh, menina tem jeito de chote Agora eu vou pedir licença da dança Eu vou convocar uma deusa Pra compartilhar desse momento É uma deusa que se chama saudade A menina tem jeito de chote Com certeza da saudade Eu e você Com certeza da saudade Paz, paz, reciclar Paz, paz, reciclar Girar, 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 girar Gira, vou te ver noutra vida Girar, vem no dia que eu vim pra poder valer Poder aproveitar a vida inteira Vamos codificar algo pra dizer Assim fica fácil reconhecer Com certeza da saudade Quero, te quero, te quero, te quero, te quero Ah, 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 ah Sim tá-raã, sim tá-raã Taro-o não, taro-o não Sim tá-raã Com certeza da saudade Com certeza da saudade Então gente, a gente se despede com essa música Eu queria agradecer a todo mundo da cultura E da mostra Eu não tenho namorada em lugar nenhum Se um dia Deus descer vai ver que eu sou só um Se eu me justificar, não vai adiantar Tem que vir toda patota pra me resgatar Coloca ali, tirar daqui Pra te deixar, vou conseguir Vou fazer de tudo um pouco Até a camisa vai suar Esses dias eu sonhei que eu era um muro blue Voando por aí e tudo era azul Se eu pudesse voar Eu ia sequestrar Eu ia Alguém pra vir comer Carne e saque no meu lugar Mas olha aí Eu não vou fugir Faz apostar, vou insistir Vou fazer você acreditar em tudo que eu O mundo vai saber O mundo vai saber do que eu sou capaz Eu vou decidir quando eu não quero mais O mundo vai saber do que eu sou capaz Eu vou decidir quando eu não quero mais Eu não tenho namorada em lugar nenhum Se um dia Deus descer vai ver Vai ver que eu sou só um Se eu me justificar Não vai adiantar Nada, nada Tenho que vir toda patota pra me resgatar Mas olha aí Eu não vou fugir Pode apostar, vou insistir Vou fazer você acreditar em tudo que eu falar Esses dias eu sonhei que eu era um muro blue Voando por aí E tudo era azul Se eu pudesse voar Eu ia sequestrar Eu ia Aqui pra vir comer Carne e saque no meu lugar Mas olha aí Eu não vou fugir Pode apostar, vou insistir Vou fazer você acreditar em tudo que eu falar O mundo vai saber do que eu sou capaz Eu vou decidir quando eu não quero mais O mundo vai saber do que eu sou capaz Eu vou decidir quando eu não quero mais O mundo vai saber do que eu sou capaz O mundo vai saber do que eu sou capaz Eu vou decidir quando eu não quero mais O mundo vai saber do que eu sou capaz Eu vou decidir Eu vou decidir Eu vou decidir Eu, 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 eu que vou decidir Tchau, tchau.